Fala pessoal, meu nome é João França, eu sou executivo comercial no Shopping Jardim Guadalupe, estou aqui há seis anos e hoje eu vou mostrar um pouquinho mais do que é o Shopping na comemoração dos dez anos do Shopping inaugurado. Vem comigo. Ele foi inaugurado em novembro de 2011, praticamente com uma ocupação de 95%. O Shopping está localizado no coração da Zona Norte, na Avenida Brasil, que passam 355 mil veículos por dia. Um novo proprietário da Gafisa Propriedade, que comprou o Shopping em abril de 2021, nós já fizemos praticamente uma base de 15 contratos novos. Vamos realizar uma obra de fachada de iluminação nova, praticamente a fachada toda ela em LED. Nós vamos fazer um retrofit total do Shopping, um novo Pátio Jardim Guadalupe. O Shopping vai completar dez anos em novembro agora e nós vamos fazer um novo Shopping Jardim Guadalupe. Dentro do Shopping existem várias marcas, grandes marcas como Renner, Marisa, Lider. Estamos completando com novas marcas vindo dentro de um boliche, vamos colocar uma lona estendida no nosso Pátio Jardim Guadalupe e vamos praticamente mudar e fazer uma nova história. Bem com isso. Dos 15 contratos que nós assinamos, a loja pernambucana vai inaugurar junto com o nosso aniversário, em novembro de 2021. Ela praticamente tem 930 metros quadrados, é uma loja âncora, ela está entrando em comemoração ao Shopping, nós vamos virar esse mall junto comigo. Fala pessoal, esse é o nosso Pátio Guadalupe, nossa área rugumeira, nossa área de restaurante. Nós temos aqui o Frango Chique, Espeto Carioca, Brama Shopping, Desce o Gelo, tem um supermercado rei de economia com mais de dois mil metros quadrados. E hoje a gente está trazendo uma novidade para vocês para comemoração dos dez anos do Shopping Jardim Guadalupe, o restaurante da culinária nordestina, um encontro nordestino. Então é mais uma novidade, a comemoração de dez anos do Shopping Jardim Guadalupe, vem comigo. Eu estou no terraço do shopping, no centro poliesportivo dos ex-jogadores Júlio César, é o primeiro poliesportivo dentro de um shopping center no Brasil. Eu tenho aqui um campo de grana sintética, uma quadra de vôlei, de basquete, futebol de salão, uma área gourmet para churrasco, eu tenho um bar e uma quadra de futebol. A gente está fazendo um trabalho aqui, esse que é um centro poliesportivo, que a gente tem no segundo andar a Smart Fit, com mais de dois mil metros, com quatro mil alunos. Acabamos de assinar com o Grupo Eleva o Colégio Elite, nós vamos ter um poliesportivo e um polieducacional dentro do nosso shopping. Isso é um atrativo a mais para você com uns dez anos do Shopping Jardim Guadalupe, vem comigo. Gostaram do conteúdo? Gostaram do Shopping Jardim Guadalupe, no coração da Avenida Brasil, no coração da Zona Norte, em 350 mil veículos passando na porta com 600 mil clientes mensais, esse é o Shopping Jardim Guadalupe. Venha fazer parte dos dez anos de comemoração. O pai está on, vem comigo. Tchau. 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 Obrigado.